Vocês são muito engraçados, olha, vou te falar, 12 horas e 7 minutos, é o Emerson agora? O menino tá aqui passando o som e vocês põem no ar, sim, foi o Canela Fina que fez isso? O mosquitinho aí dessa The Suite? 12 horas e 7, o que é que vem então? Ah, vamos pra Parintins de novo? Dessa vez não é notícia boa, ainda pouco o Tadeu de Souza trouxe informações pra gente sobre as festas lá de Nossa Senhora do Carmo só que agora ele vai trazer informações sobre o Conselho Tutelar que tá preocupado com o alto índice de evasão das escolas da rede de ensino lá em Parintins ele traz notícias pra gente direto do estúdio agora, Parintins, vai Tadeu? Ah, tem um problema sério, mas sério, seríssimo é grande o índice de evasão escolar aqui no município de Parintins Esta é a escola Dom Gino Malvesti, uma das maiores que tem em Parintins Esta é a escola de maior evasão escolar aqui em Parintins A reportagem está na tela do agora O Conselho Tutelar de Parintins está apreensivo com o alto índice de evasão escolar no município Hoje pela manhã, os conselheiros reuniram com a gestora, professores e apesar do convite apenas cinco pais participaram da reunião da escola estadual Dom Gino Malvesti, na zona sul da cidade A escola registra o maior índice de evasão escolar Essa reunião é sobre a evasão escolar Infelizmente, só aqui na escola Dom Gino tem mais de 100 alunos que estão fora da escola que não retornaram mais pra escola Desde aquela greve, depois da festa dos bois e até hoje não voltaram pra escola Então a equipe toda, Conselho Tutelar, CRAS, a equipe da Seduc, juntamente com a escola e mais outros parceiros que conseguimos Fizemos essa busca ativa, foi notificado os pais pra que comparecessem aqui E a nossa surpresa, somente cinco pais compareceram aqui na escola Isso nós vimos que é um desrespeito O porquê, e nós temos as diretrizes, as leis tanto no ECA, quanto no Código Penal, Constituição Federal que diz que é dever da família à educação Diz também que é o dever da família de dar esse acompanhamento No Código Penal, diz que é crime, é abandono intelectual, é crime Então nós chamamos a atenção desses pais, desses responsáveis Nos procure, venha até a escola, diga o que está acontecendo Por que esse aluno não quer retornar Porque todos os casos que aqui vieram, nós vamos encaminhar pro Ministério Público Na hora que se chama uma reunião, aparece cinco pais Cinco pais, é um negócio pra gente lamentar esse descaso Com a própria educação dos filhos Era esse o nosso destaque, eu volto com você aí no estúdio, Márcia Doze horas e dez minutos, o Endel Pinheiro, eu tava procurando uma foto do Caneleta daqui Mas eu vou achar a foto do Caneleta Tem problema, Caneleta me paga Caneleta vai me pagar Rui, eu já falei pra tu escolher um lado, Rui Escolhe um lado, doze e dez, vem pra cá, o Endel O Endel Pinheiro Você estava onde? Você estava rodando por onde? Está, já está, já está, já está viajando um pouquinho, né? Tá, né? Mas eu tô de volta, é você que não vai no meu pagode Ah, eu pensei que tu estava apontando por onde? O Rui vai no meu pagode Rui, açayag, não é isso? Rafael Rafael E tu falou Rui pra ele, eu pensei que era O Rui ali E olha, a menina me disse, a menininha ali, aquela ali, ó Me disse Rafael açayag, tu foi falar Rui, tu me confundiu É, é verdade, ela também vai no meu pagode Não fala com esse menino Vem cá, fica aqui no B O Rui vai no meu pagode Fica aqui no T E não fala com esse menino, tá bom? Mas o Rui vai no meu pagode de vez em quando Não, não quero saber Parar de falar com você, porque você não vai no meu pagode O Rui vai, todo mundo da equipe vai Ah, tá te cuidando de um lado também, tá do lado dele Tá do lado de quem, Rafael? Deixa eu ver se teu microfone tá ligado antes de qualquer coisa Tu tem que ficar do meu lado, cara Tu tá ao vivo comigo Tu vai falar da tua festa, tu não vai falar? De que lado tu tá? Eu tô do seu lado Tá ótimo, fala da festa, tá à vontade, volta ali embora Fala dessa festa, vai Nessa sexta-feira, né? A gente tem aí mais um projeto Do Me Faz Feliz Produções A Ilha do Samba Que é mais um de nossos eventos Quem costuma ir Sabe que a gente tem uma ideia bem legal De propor experiências pro público E nessa sexta Com muita rapaziada boa Wendel Pinheiro João Vitor Rodrigo Jorge Japa Temos aí os melhores DJs E é claro A atração principal, né? Pixote A gente tá aí com os ingressos limitadíssimos Acabando Tivemos a notícia ontem E parece que a gente compra um ingresso De 100 reais Da área VIP Leva dois Exatamente Tu paga 100 e leva dois ingressos? É A promoção do par perfeito Viu? Pagando 100 reais Você tem um ingresso duplo Onde esse ingresso Garante duas entradas, né? Entendi Essa mesma promoção pra pista Que a gente Deu uma nomenclatura de Tamo junto na pista Pagando 50 reais Você tem a mesma situação Duas entradas no único ingresso Cinquentinha, Márcia Pô, é muito bom, hein? Cinquentinha só, hein? Wendel Show Vamos cantar um pouquinho? Vamos, vamos cantar Minha vez É tua vez agora Vem cá comigo, Rafael Vem cá comigo Que o Rafael tá do meu lado Vem pra cá Ô, que delícia Ó, vamos cantar Vamos se divertir Sexta-feira Todo mundo Tá no Copacabana A Ilha do Samba Mais um evento maravilhoso Os nossos amigos, tá bom? Quem sabe canta, vem Oi, coração Já posso responder Eu vi sua mensagem Também quero ver você Por mim tá tudo certo Sem vacilo Vamos lá Te pego aquela hora Sempre no mesmo lugar Eu sei Vamos com calma Precisa ter cuidado Você tem compromisso E eu também sou enrolado É que é tão gostoso Do jeito que a gente faz Eu fico aqui maluco Sempre querendo mais Querendo mais Você que tá em casa Vamos cantar, hein? Ninguém pode saber Ninguém pode saber Ninguém pode saber Que eu tô saindo com você Ninguém pode saber Ninguém pode saber Mas olha só um lance Ninguém pode se envolver Ninguém pode saber Ninguém pode saber Ninguém pode saber Que eu tô saindo com você Ninguém pode saber Ninguém pode saber Agora você vai cantar comigo Oi, coração Oi, coração Já posso responder Eu vi sua mensagem, também quero ver você Por mim tá tudo certo, sem vacilo, vamos lá Te pego aquela hora, sempre no mesmo lugar Eu sei, vamos com calma, precisa ter cuidado Você tem como promissio, eu também sou enrolado É que é tão gostoso do jeito que a gente faz Eu fico aqui maluco, sempre querendo mais, querendo mais O nome dela é Marcia Ninguém pode saber, ninguém pode saber Ninguém pode saber que eu tô saindo com você Ninguém pode saber, ninguém pode saber Mas só é só um lance, ninguém pode se envolver Ninguém pode saber, ninguém pode saber Ninguém pode saber que eu tô saindo com você Ninguém pode saber, ô Marcia Isso é uma história que tá acontecendo aqui nesse programa Desde o início desse programa É um problema, o palhaço veio aqui e começou a cantar Que a mulher dele fazia muita dieta, que ela tava com a canela fina De tanta dieta Aí desde hoje eu te divido aqui Tá mostrando as minhas canelas As minhas canelas são canelas lindas, parabéns Pelo amor de Deus, gente Isso não é fina, acorda Por favor Convida de novo todo mundo rapidinho, Rafael Então pessoal, nessa sexta-feira a gente tem Ah, já tem o VT Tem o VT Tem o VT Com o Pixote, Ilha do Samba, no Copacabana Muitas rapaziadas boas Ainda o Pinheiro, João Vitor Rodrigo Jorge Japa, os melhores DJs da cidade E você não pode ficar de fora dessa grande festa Me faz felizes produções mais uma vez pra vocês Roda o VT pra gente ver como é que vai ser a festa lá, bagaceira Roda aí Dia 12 de julho no Copacabana Vem a desembarcar na Ilha do Samba Apresentando a atração nacional Pixote Pixote E mais João Vitor e Rodrigo Jorge Japa Wendel Pinheiro E DJ Italo Pode começar E mais DJ Sia nos intervalos Com muito funk Ingressos antecipados já à venda Na Ate Amazonas e Marauara Shopping MG Surf, Sumauma e Grande Circular Açaiceiro, Vier Alves e IngressoFly.com Informações 981543192 Ilha do Samba Embarque nesta Realização me faz feliz Produções Mentira, tá teu número Não, deixa pra lá Não comenta, né? 12h16, vamos lá cantar mais uma? Bora, minha filha Canta e dedica Dedica uma música pro Rui, vai O Rui é um dos nossos melhores clientes que tem nas rodas de samba Porque o Rui é o que ele mais gosta aqui nessa TV Sai tarde, se diverte, vai nos pagode Parabéns, Rui Você tem... Ele vai mesmo? Em todos os pagodes que eu vou ruitar Sério? É por isso que ele chega atrasado Gente, vamos... É por isso que ele chega atrasado aqui pra trabalhar, né? Ele chega em paz Olha a Lili, gente Lili também vai no pagode Lili vai no pagode, Lili Levei dela, também tá no pagode sempre Lilizinha Todos vão no pagode Todos aqui, menos você Mas ela tá com o Ney? Lá no pagode, moro dela? Não, não, ela vai escandidão Ela vai... Meu Deus, vai, canta aí Ó, que maravilha, ó Vamos cantar, tá bom? Delícia Deixa ela falar Deixa ela falar Essa música é boa, hein? Isso é por inveja, eu sei Alô, Lili Pode apostar Que ela quer tomar Tudo que eu conquistei Deixa, Marcia, escuta Deixa ela pra lá Deixa ela falar Deixa, deixa Isso é por inveja, eu sei Bora, agora Pode apostar Que ela quer tomar Tudo que eu conquistei Presta atenção E eu conquistei com trabalho, suor Sacrifício e dedicação Só eu sei Onde foi que eu pisei E nunca troquei os pés Pelas mãos Se toca e me erra, meu bem Vai ver se pega alguém E a sede é que eu não por cima E não tem pra ninguém Vamos cantar, meu amor Deixa ela falar Sexta-feira Sexta-feira Todo mundo junto lá no copo, hein? Mal sabe ela Que eu estou pouco me lixando Meu tempo e eu gosto Ah, tô descobrindo as coisas Bora Deixa ela pra lá Deixa ela falar Isso é por inveja, eu sei É inveja, Marcelo Pode apostar Que ela quer tomar Tudo que eu conquistei Ó, e eu conquistei com trabalho, suor Sacrifício e dedicação Só eu sei Onde foi que eu pisei E nunca troquei os pés Pelas mãos Se toca e me erra, meu bem Vai ver se pega alguém E a sede é que eu não por cima E não tem pra ninguém Deixa Deixa ela falar O que quiser de mim Deixa Deixa ela falar De mim Mal sabe ela Que eu estou pouco me lixando Meu tempo e eu gosto Sambando Traz mais um volte pra mim Vamos cantar, você que tá em casa Bora Deixa ela falar O que quiser De mim Deixa Deixa Que delícia Que delícia, meu povo Mal sabe ela Que eu estou pouco me lixando Meu tempo e eu gosto Sambando Traz mais um volte pra mim Traz mais um Mais dois Mais três Meu tempo e eu gosto Sambando Traz mais um volte Sexta-feira a gente vai estar Lá no Copacabana Ele é do Samba Pichote Vendo o Pinheiro João Vitor e Rodrigo Todo mundo vai Menos amados Não, é impressionante Que ele entrega todo mundo Ó, se meu marido estiver vendo O programa hoje Eu ganhei uns dez pontos Porque ele viu o marido Ele Não, onze Ele viu todo mundo No farró Viu o Rui Viu a Elisângela Casadinha com o Ney Não viu o Ney Só viu a Elisângela Viu o Leão Acho que até a Ed Coitada Que é de dentista Nem sai dia de sábado Ele deve ter visto lá Não, teve um pagode gospel Que a gente fez aí Que não é estranho não Não, não é estranho Teve um pagode gospel Que ele fez Isso não é estranho Ou seja, ele lembra A gente ia de algum lugar Deixa pra lá Eu que agradeço Adorei Obrigado a vocês Mais uma vez Pelo carinho Obrigada, meu Rafael Sexta-feira estamos juntos Ele é do samba Pixote, Wendel Pinheiro E todo mundo Gente, ela está falando Desesperadamente com o meu Diga, por favor Fale O que ela quer? Eu não sei Ela vive no pagode também Ah, sexta-feira vai ter O sorteio do ingresso Aqui no programa Ela falou isso várias vezes Pra mim Eu esqueci todas as vezes Vai ter sorteio Na sexta-feira Aqui dos ingressos Lá do show com o Wendel Com o Pixote Com todo mundo O Rafael também vai cantar Lá Eu estarei lá dançando Mentira Mentira mesmo Rui vai estar lá Isso é que importa Rui A Elisângela vai estar lá Pessoal, aqui Todo mundo vai estar lá Até a Ed vai Vai ter alguma música gospel lá? Gosto que vai Sempre tem Vai ter gospel Ed, você pode ir Depois das seis Tá? Vem com essa história Depois das seis Eu sei que tu pode Depois das seis Eu sei que tu pode Então o sorteio Vai ser na sexta-feira Viu, gente? Beijo Fica com Deus Beijo, obrigada Aqui no programa Aqui não é vora Viu, gente? Beijo A gente vai pro intervalo, né? Eu posso A gente vai pro intervalo Vamos pro intervalo Tu continua aqui no intervalo cantando Ah, é? Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Solta a música Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Ó, que maneiro Fica aí, rapaz Vamos dançar Bora Deixa ela pra lá Deixa ela falar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau